E que cozido gostoso que minha esposa tá fazendo, já tem, já tem um cozido melhor Que eu me lambo todinho E aí, tá gostosinho hoje mesmo, preparou todo bonitinho pra mim Eu vou, eu vou colocar minha macaxeira junto do seu cozido Você quer? Não, o que foi rapaz? Tenha calma, relaxa Vou descascar primeiro minha macaxeira Descascar Pra colocar no seu cozido Sim, pra ficar toda limpinha, branquinha Aqui, olha Ela tá cheia de areia, aí tá na bolsa Aí seu cozido, seu cozido não tá aqui, ó Eita, que delícia, amor Aí eu descasco uma macaxeira pra você Descasco uma pra você Aí eu descasco bem descascadinha Viu? E você, o que foi? Você tá achando que é o que, rapaz? Você tá sujando meu chão com essa bolcaria cheia de areia Sim, você queria sujar de que? יוu? women E caramba e caramba E caramba Essa